Oi gente, eu sou a Neide e no vídeo de hoje vamos fazer um feijão tropeiro fácil e delicioso. E vou te mostrar passo a passo como fazer essa maravilha aí na sua casa de um jeito fácil e sem mistério nenhum. E pra você não perder nenhum detalhe dessa receitinha, fica comigo até o final. E bora lá pra nossa receita de hoje. E pra começar a nossa receita eu vou colocar em uma panela 200 gramas de bacon picado. E olha o tamanho que ele fica, bem picadinho. Também vou colocar duas linguiças calabresa, também picadinha. E agora é só esperar essa linguiça e o bacon fritar. E aqui gente, eu não coloco nada mais de gordura. Eles vão fritar somente na gordura que eles mesmos vão soltar. Essa receita é super fácil de fazer e combina muito nessas festas juninas. Já passou uns 3 minutos e a linguiça já começou a soltar gordura, ó. Olha o que eu falei pra vocês. Solta bastante, por isso não precisa colocar nada mais. E agora eu vou continuar mexendo até ela ficar bem douradinha. A linguiça e o bacon já estão bem fritinhos. Olha como fica, gente, ó. Bem douradinho. Esse é o ponto. Agora eu venho com uma cebola grande picada. Três dentes de alho amassados. Vou misturar tudo. E vou dar uma refogada nessa cebola e nesse alho. Vai ficar aqui no fogo por uns 3 minutos. E um detalhe, gente, eu estou fazendo tudo no fogo alto. E olha que lindo que já vai ficando. Já passou 3 minutos desde que eu coloquei a cebola e o alho. E já está no ponto. Agora vamos colocar o feijão. Aqui eu tenho 2 xícaras de chá de feijão cozido. Esse feijão que eu estou usando é o feijão mulatinho. Mas você também pode fazer com carioca ou feijão vermelho. E esse feijão foi cozido na panela de pressão por 12 minutos. Somente na água e sal. Então quando a panela começar a chiar, você marca 12 minutos. Depois apaga e espera sair a pressão sozinho. E depois é só escorrer toda a água. E ele vai ficar assim, ó. Ele não pode ser muito macio a ponto de desmanchar na hora que a gente estiver mexendo. Ele tem que cozinhar para ficar macio, mas não macio desmanchando. Por isso que 12 minutos é o suficiente. Então agora é só colocar o feijão na panela. Aqui junto com a linguiça e o bacon. Misturo tudo novamente. E aqui eu vou ficar mexendo por uns 3 minutos no fogo alto. Isso para ele pegar bem o sabor de todos os temperos. Já passou 3 minutos desde que eu coloquei o feijão. E agora eu vou colocar a couve. Aqui eu tenho aquela couve manteiga. São 3 folhas de couve manteiga. Bem picadinho, ó. E vou colocar tudo na panela. Misturo tudo novamente. Aqui a gente vai dar um susto nessa couve. Então é bem rapidinho. A couve já está no ponto. Olha o que eu falei para você, ó. Ela não precisa ficar cozidinha, não. É só para dar aquele susto nela, ó. Agora eu venho com a salsinha, que é a gosto. E misturo tudo novamente. E depois de tudo bem misturadinho, eu vou apagar o fogo e vou reservar o feijão. Agora vamos fazer um ovo que vai lá no nosso feijão. Para isso eu vou botar um pouquinho de óleo na panela. Não precisa ser muito. E vou esperar aquecer. Com o óleo já aquecido, eu venho com os ovos. Aqui eu tenho seis ovos. Agora eu vou deixar os ovos aqui na panela. Até diminuir essa parte líquida e ficar aquela parte branquinha da clara. E só depois que eu vou começar a mexer esse ovo. Porque eu preciso dele em pedaços grandes e não muito pequenos. Vou colocar um pouquinho de sal nos ovos. Bem pouquinho, ó. Lembrando que a gente ainda não colocou sal lá na linguiça e no bacon. Isso porque ele já tem bastante sal. Então não precisa colocar. Já diminuiu aquela parte líquida. E agora sim eu posso começar a quebrar esses ovos. Ele vai ficar assim, ó. Em pedaços grosseiros mesmo. O ovo já está pronto. Olha o pedaço que eu falei para você, ó. Está vendo? Bem grandinho. Agora a gente vai colocar ele lá naquela panela do feijão. Já coloquei a panela do feijão no fogo novamente. E agora vai ser fogo baixo. E vou transferir todo o ovo. Misturo tudo. Olha que maravilha, gente. Fica super bonito. Já está tudo bem misturadinho. Chegando nessa parte, eu venho com a farinha. Aqui eu tenho uma xícara de chá de farinha. Eu uso aquela farinha torrada. E um detalhe, gente. Eu estou usando uma xícara só porque eu gosto dele mais molhadinho. Se você gostar dele mais seco, coloca mais um pouquinho de farinha. Não tem problema. E olha como já vai ficando o nosso feijão tropeiro. E aqui eu vou ficar mexendo por um minutinho. O feijão já ficou pronto. E olha o detalhe que eu falei para você, ó. De ele ficar bem molhadinho, ó. Está um feijão tropeiro úmido. E não aquele seco. Mas se você preferir ele mais sequinho, é só colocar mais um pouco de farinha. Fica a gosto. Agora eu vou apagar o fogo e já volto para te mostrar em todos os detalhes. E para finalizar o nosso feijão tropeiro, eu tenho aqui torresmo. Que eu vou colocar por cima do feijão. É só ir colocando o torresmo por cima. O torresmo, gente, é opcional. Mas dá o tchan nesse feijão. E para você que quer aprender a fazer um torresmo sequinho, eu tenho um vídeo aqui no canal com passo a passo. Eu vou deixar o link na descrição. Nosso feijão tropeiro já está completamente pronto. E olha que maravilha, gente. Olha de pertinho isso. É tudo de bom. Com certeza vai ser um sucesso aí na sua casa. Tchau, tchau.